As esfirras de Cláudia e Marcos têm história. Elas se transformaram no carro-chefe dos produtos depois que a mão abençoada de Marcos acrescentou leite condensado à massa. Ficava igual a todas as massas. Eu comecei a acrescentar uma coisa, acrescentar outra e consegui chegar a esse ponto, né? Que é essa massa aí que está dando esse bolo todo mundo falando, querendo comer esfirra, né? E a gente fica muito feliz de realizar um trabalho, né? E se Marcos faz a massa, Cláudia é responsável pelo recheio. Vamos mostrar como é feita a tradicional esfirra de carne. Anote os ingredientes. Uma lata de leite condensado. A mesma medida de água morna. Metade dessa medida de óleo. 60 gramas de fermento. 4 ovos. 2 quilos de farinha de trigo. Para o recheio, 1 quilo de carne moída crua, com temperos e também com o suco de 2 limões. Você pode usar também frango cremoso, bacalhau e o que mais desejar. Em uma bacia, coloque o leite condensado, a água morna e polvilhe o fermento. Acrescente o óleo. Os ovos. E espere o fermento dissolver. Agora é hora do trigo. Despeje aos poucos. Vai mexendo com as mãos. Reserve um pouco para quando a massa ainda estiver mole, colocar no mármore e terminar. Amasse por aproximadamente 10 minutos até chegar nesse ponto. Agora é hora de separar as esfirras. Faça bolinhas bem pequenas. Deixe crescer por 30 minutos até ficar assim. Com um rolo de macarrão, abra a massa e faça um formato de triângulo. Fica bem fininho. Coloque uma colher generosa de recheio e feche como se fosse uma fraldinha. Aperte bem as extremidades e é só pincelar ovo e azeite antes de levar ao forno pré-aquecido. Depois de 30 minutos, aí está. A esfirra está pronta. Cláudia conta que é um segredinho para o sucesso desse salgado. O esforço do casal e dos três filhos. Com muita força, muita persistência, muita determinação e coragem para enfrentar todo dia, se sair com sol, com chuva, para chegar até o cliente. Levar um produto de qualidade, quentinho, para agradar esse cliente.